Olha só pessoal, olha só isso aqui ó Olha aqui ó, entre elementos Vou esperar Houve um erro ao carregar esse Fiat Houve um erro para carregar este Fiat Aqui, propaganda, tudo bem Aí clica aqui no outro link Houve um erro ao carregar este Fiat Aqui ó Notícia, vamos supor que eu quero notícia Houve um erro ao carregar este Fiat Houve um erro ao carregar este Fiat O que vocês acham? Problema na programação do site Pluguinho, o que vocês acham, hein pessoal? Houve um erro ao carregar este Fiat O que vocês acham, hein pessoal? Houve um erro ao carregar este Fiat O que será que deveria ter acontecido, hein pessoal? Tchau